E aí meu povo da cidade de Anápolis Olha aí Mais um trator A venda aqui Massa e Ferguson 292 É o tratorzão É Tá aqui na cidade de Anápolis Na região norte da cidade Você que tá interessado num trator desse Esse aí serve pra você Olha aí 4x4 Ano 97 Tratorzão Aprumadão 4x4 Pneus bons Vamos ver aqui Olha aí Tem saída ali Controle remoto Aqui as artes Dos braços hidráulicos Tudo certinho Tomada de força funcionando É Um trator Q3 6 alavanca Olha aqui o tanque aqui na lateral É Potência do trator 105 cavalos de potência É E o preço Agora o melhor Interessou Deixa seu like aí Inscreva no canal Compartilha esse vídeo Vou deixar o contato na descrição Né E o preço dele 145 mil reais É o valor dessa máquina bruta aí É só pegar e trabalhar Beleza Kia Né Kia Bongo K2 500 É É um guincho Né O ano dele 2010 2010 11 É um guinchinho Mecânica Mecânica Operacional Olha pra vocês Verem Que é Legalizado Né Não é Clandestino É um guincho Legalizado Tá aqui a venda Né Estão repetindo aqui Kia Bongo K2 500 Né Da Kia Ano 2010 11 É Tá bem Que Conservadão Bonito mesmo Repetindo Mecânica Operacional Legalizado Né É legalizado Né Então E o preço dele 105 mil Né Você que tá procurando Um guincho Nessa categoria Nesse tamanho Aí Ó É legalizado É Pneus bons Pneus Mais de meia vida É Tá pronto Pra trabalhar É Pronto Pra trabalhar Você tá procurar Você tá procurando Um guincho aí Nesse tamanho No canal No canal Raime Pereira Mostrando o trator Aonde for Aí moçada Continuando aqui Mais um trator Na lista Aqui A venda Né Tá 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 Apoeirado Assim Porque tá Trabalhando Né E Tem um preço Aqui com grade E preço Sem a grade Né Tá Tratorzão Aí Tá Perfeito Estado Tá Trabalhando Né Os pneus Tá meia vida Pneu dianteiro Tá mais fraco Pneu de trazer Tá bom Então esse trator É Valmet 880 Ele Com grade 100 mil É Olha aí E sem a grade Né O valor dele Preço 70 mil reais Né Pra pegar e trabalhar Né Pra valer Vamos aqui Tem mais outro aqui Tem aqui É o Massey Ferguson Massey Ferguson Isso aí é de 2001 Né É um trator Meio assim A latareia Tá meia É Mais amassada Um pouco Mas um trator Que tá trabalhando É Tudo ok Motor Câmbio Né Tudo garantido Esse trator 85 Cavalos De potência Né Motor Perks É Vamos Passar por aqui É um trator Que tá trabalhando Também Ele O preço dele Olha Um trator Que tá bom Pra valer Com o preço Com grade Né Trator Massey Ferguson 292 Com grade 120 mil Com a grade Sem a grade 95 mil Beleza Agora vamos Agora vamos aqui Que tem mais Aqui também Agora vamos Para o Valmet Valmet Né Tá aqui Num lote Aqui Tem um titio latino Aqui Conosco É Titio latino Conosco Olha aí Valmet 985 Olha aí Tratorzão Perfeito É Isso aí É Beleza Pneu 100% Tem grade Frontal Lá É O ano Dele É 94 Ano 94 Tratorzão E 985 É um Tratorzão Bacana Beleza Olha Não vou Muito pra ali Não Se o titio Vai ficar latindo E ele tem O preço dele Com grade E o preço Também Sem a grade É Esse aí É o 985 4x4 Motor Siso 105 Cavalos De potência É É Isso mesmo 105 Cavalos De potência Valmet É tão brabo E O preço Com grade Preço com grade 180 mil E sem a grade Sem a grade 150 mil Reais É o preço Desse Valmet 985 4x4 De ano 94 De 105 Cavalos De potência Olha aí Vamos ver Se a gente Gente Vamos ver se a gente Vê aqui As horas Trabalhadas 4.800 Horas Trabalhadas É Marcando aqui Beleza Trator 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 Perfeito Pneus Semi Novo Pneu Bom É isso aí Então Gostou do vídeo Deixa seu like Inscreva no canal Estamos aqui Na cidade de Anápolis Vamos deixar o contato Na descrição Do vídeo Você vai combinar Vai fazer um bom negócio Beleza Então é isso aí É Raime Pereira Mostrando o trator Aonde for Tchau